Música Quando a gente não esquece o que passou Que não se te fosse a recomeçar E reclama com o próprio coração E dá tempo de me recuperar Bate o desespero com a agonia De uma coisa que se acaba de perder E perdemos quase sempre as esperanças De voltar a ter vontade de viver Mas existe alguém guardando sua vida Preparando um novo plano pra você E também se preocupa com teu coração Que faz tudo para não te ver sofrer Sem te lembrar Se alguma vez Jesus te abandonou Sem te lembrar Quantas vezes Ele já te levantou Se alguma vez Jesus te abandonou Sem te lembrar Quantas vezes Ele já te levantou A gente não esquece o que passou A gente não esquece o que passou A gente não esquece o que passou Eu já te lembro